Vocês sabiam que o aplicativo do Google tem essa opção de procurar por uma música? Tipo um Shazam, só que ao invés de ser a música que tá tocando, você pode só cantarolar ou cantar, e aí ele vai encontrar com a música. E aí eu vou fazer o teste, né, pra ver se meus covers de beatbox são bons e eles são reconhecíveis ou não. Olha o gato ali. Vou começar com uma fácil, hein. Ó, o que achou? Ó, o funk da panteira. Ah, mais ou menos, né? Mas ele achou aqui, ó, o tema da Patrota da Cor de Rosa. Opa, opa. Achou! Um pouco mais difícil agora, hein. Ah, moleque. Olha só, meu bicho não tá tão ruim, hein, pra ele reconhecer. Vai, vamos lá mais difícil agora, hein. Ah, call me by your name. Aprovado. O aplicativo tá aprovado. Tchau.